E bora aí, começando o dia, lógico, com esse chip maravilhoso aí que a gente tanto ama Pra dar aquela continuaçãozinha, aquela partezinha que o Jay virou e falou assim Ai, eu odeio esse negócio Já dizia minha avó, nunca se diz que odeia alguma coisa, hein, menino Oi, oi, eu sou o Vini, seja super bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Amor de Meninos, trazendo hoje pra vocês Deku Impermiss to Dance on Stage 2 Day 1 E é a segunda parte aí que a gente tá trazendo Então se você tá chegando pra este vídeo aqui e ainda não assistiu a parte 1 Convido vocês a conferirem a parte 1 pra depois vir aqui na parte 2 Pra entender melhor o que que está conhecendo nesse momento aqui E a gente vai dar continuidade, tá bom? Então lembre-se também de se inscrever se você tá chegando E também ativar os sininhos pra receber as notificações de vídeos futuros que a gente postar aí E como eu tava falando lá, né, o Jimin ali deu um negocinho de eu odeio Eu não gosto, sabe, esse negócio de bro, bro mince, sabe De, cara, de coisa assim, de toque, não me toque Ele não gosta que toque nele Se tocar, meu amor, ele te dá uma cabeçada É a tradução literal do que ele disse Mas agora, bora lá de continuação pra ver se ele odeia mais alguma coisa, né Me abri o canalzinho Ai, gente, nossa, tá um negócio quando eu falo, me dá um nó de cabeça Ai, eu sacudo, dói, enfim, gente O canal aí que a gente tá trazendo nesse vídeo Vou ainda não mexer muito É o canal do Borraê, Saranraê Se você ainda não é inscrito nesse canal Convido vocês a conhecerem melhor um pouquinho aqui desse canal, tá Porque eu tô falando canal o tempo todo, entendeu É porque eu tô meio zoado aqui Mas vida que segue Então se você não é inscrito, se inscreva, ativa os sininhos Deixa um likezinho aqui Ah, hoje eu tô no canal certo, né Glória E bora lá Ai, tem alguma coisa assim na tua cara Oh, 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 bromance Oh, bromance Oh, thanks Oh, bromance right there Ah, é um bromance aqui agora Meu filho, ele é daquele que não vai com carinho Ele já manda Eu odeio Entendeu? Ele não vai assim Ai, é uma coisinha assim que eu não sou muito fã, entendeu? Não, ele já lasca Eu odeio isso daqui E se fizer de novo, já sabe Nossas armes durante o conserto Eita Nossa, mas juntou no cangote assim, meu amor Que jogou o peso inteiro, né Tava um pouquinho, talvez, cansado Vem cá Gente, queria Ai, eu vi essa foto Gente, misericórdia Quando deu a troca de olhar no momento Calma, que ainda não chegou não Vai ser a câmera, vai pegar assim, certinho Puta merda, nossa senhora O negócio já Ai, minha cabeça até sumiu Ai, minha cabeça até sumiu Ai, tô sem cabeça agora Mula sem cabeça Gente, mas minha cabeça até parou de doer Com esses momentos Amei Continua Olha, tá baixo Ui, same vibes Amei Vibes Gostou, né Sou fluente em inglês, menino Só que não Mas Same vibes São algumas vibes assim Ó, ó Eita Menina, mas aqui Mas aqui Tava assim um negócio Que olha Mais um pouquinho O biquinho bate Olha, olha 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 Ele ainda Vai Vai que eu tô gostando Eita Nois O Jimmy é aquele Ele manda A real mesmo Eita Nois Menina, mas assim Do nada Não pagou nem um cafezinho Pra pegar nos pescoços Assim Garota Eu até deu Um trimelique Quem sabe Sabe, né Quando com o negócio de pescoço Assim, quando cheio Com a mão perto do pescoço Fico Eita Ó Os okulais de boa Ele Deixa eu sentir Esse gogovinho Aqui Esse gogo de pombo Nossa, eu senti agora Que o arrepio Veio em mim Eu imaginei agora Recebendo Essas dedinhas Esses dedinhas No meu congote Olha Sentiu também, gente Ui Ó Que ele deu até um choque A carinha dele Ai, eu amo Todas as sorrisas Ó Ui Ó Ó, ali Ó, ali É grande Ah, eu amo Os olis Chegou Eita Calma, filho É só uma mão Ó 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 Gente, o Jimin Ah, eu já ia falar O Jimin tinha tatuagem Não, né? Aquele negócio escrito Never mais Na costela dele É aquele negócio de Renac Que faz na praia Às vezes eu tenho um pensamento Que fica meio assim Diferenciado The sun and the moon Olha Gente, como é que vocês conseguiram Pegar a tatuagem Ai, Jesus É assim Não é FBI não Meu amor É FBI perde Entendeu? Eu jurava que isso aqui era um fio de cabelo É porque eu ainda não vi os shows, né? Gente, então Tá tudo artista postando stories Days ago A foto estúdio Have Ah, tatuagem Menina Pera Tá tudo shopping Ah, tchau Certo E o golo Concernando Aonde Kuo Você sempre Finde O que é isso? Tem que ficar junto Gente, mas ele ia dar o bracinho aqui Eu amei, ele veio com o bracinho aqui Opa, você não Eu quero subir Gente, eu tô assim O bracinho Ficou com Deus Ai, que pecado Não é bom rir disso não, gente Mas olha, ele achou que o Achou que o Joku ia ficar do lado Achou que ele ia ficar do lado Pegou Pegou Gente, fez a rata Pegou no bracinho Vlup, não Quero você Vou terminar Comeu de mim aqui Sai fora Ele ficou O tempo continua Sobrei Ai gente, um sonho E no show dele Será que eu ainda realizo? Eu falo O Joku, às vezes Eu acho que ele bota todo o peso da pessoa Porque eu achei que agora o Jumi ia capotar Capotar ele de mim Pra baixo do palco Caraca Olha, mas ele pegou Ele pegou, então foi Zupo Gente, o bracinho Um bracinho assim leve, né gente Um bracinho que não pega ferro Que não puxa ferro na academia Menina, que nada Uma abraçada dessa Fica até banguela Todo mundo ali Como? De mãozinha adada Assim, sabe? Normal Não, mas os dois Tem que estar um e puleirar De cima do outro Entendeu? Porque senão não são eles Ah, ele troca o microfone de mão Pra mão ali, ó Ficar direitinho Ah, ele vai tirar o microfone E... E... Oh... Aí o que? Não é pra dar de mão dada? É, o Jimin tá onde? Com a mão ali, ó Sabe nesse molinho que a gente tem aqui? Ui Ai, gente Esses dois Sereleps Enquanto o Jimin gosta de promessa Amor, eu já adoro Entendeu? O que ele não gosta É a quantidade que eu gosto Então, tá Eu tô amando Olha lá Olha a olhadinha Ui Essa olhadinha Menina Olha Vou até voltar antes Pra gente ver duas vezes Ó Que lindo Ó Olhada, olhada Nossa, é isso Tudo de bom Desculpa Ui, olha Olha como é que... Ó O vermelho Dá uma sensação assim Legal, sabe? Vermelho e branco Ó De boas Aí quando chega com eles Com a roupa toda preta Assim Eita, nós A caneta de agora Olha isso, gente O Jimin quando fecha o olho em si Começa a rir Eu podia ver 24 horas Fazendo só isso Essa risadinha dele Ai Olha Esses sonhizão Não dá não Agora é um resumo Daquilo que a gente viu, né? No Em todo O vídeo Tipo Você sente, sabe? Você consegue sentir Não tendo presente ali Só pelo vídeo Como um gosta do outro É uma coisa assim É uma conexão surreal Gente Um bate o olho no outro Começa a abrir o sorrisão Você tem noção disso? Você sabe o que é isso? Pra quem que você olha E abre o sorrisão Se você olha É pra uma pessoa que você ama Entendeu? Olha lá Olha, olha Gente, ele não tira os olhos Olha lá A minha posição da boca Olha Apertou aqui, ó O Jimin sabe provocar Sabe provocar com a mão Mas o Jogu também sabe Meu amor Quem pegou Nossa, nessa parte aqui Aí foi Jogo baixo Vai lá Amei Essa foto Ah tá É pra ver o que? A calvície aqui aumentando Igual tem também Você vai baixar aqui Gente, ó Não dá pra ver Ai, ai Nossa, em Siu E em Los Angeles Gente Olha, Jesus É uma beleza Aqui, ó Só eu nascendo 30 vezes Pra chegar na beleza deles É triste Ai, eu amei Gente, pode pedir um bis Pode pedir assim De novo Pra assistir outra vez Algum vídeo parecido assim Deles tendo essa conexão Assim, esse brumim Mas eu não sei nem o que falar Entendeu? Foi maravilhoso o vídeo Foi incrível os momentos Deu pra sentir Como eles são conectados Um com o outro E é isso, gente Espero muito que você tenha gostado Muito obrigado aí Pela companhia de todos vocês Se você tem alguma dica De algum vídeo Pra gente assistir Comenta aí embaixo Que eu sempre levo em consideração Os comentários de vocês Trago aqui em vídeo, tá bom? Então, um grande beijo Amo vocês Fiquem com Deus E até a próxima Lembrando, 21 às 18 horas 21 às 18 Por que eu falo o contrário, Senhor? Às 18 e 21 horas Tem mais videozinhos aí Pra gente assistir Beijo E eu fui Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho